Salve, salve meu amigo, minha amiga Vaper de todo o Brasil. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa semana, alguns acontecimentos. Eu assisti um filme muito doido sobre a experiência de quase morte, mano. E queria saber se você já passou por isso. Que loucura, mano. Assiste esse vídeo depois da vinheta, beleza? É... É... Corta! Laquete 2, take one, mano. Então, mano, olha só. Alguns projetos muito doidos que a gente vai marchar, tá? No vídeo anterior a gente falou sobre alguns projetos que a gente optou por colocar em stand-by, né? Tipo, dar um aguardo. Como, por exemplo, os eventos, aglomerações, presenciais e tal. Mas, enfim, a gente vai focar no online. É isso, tá ligado? Primeiramente, eu queria falar sobre o Spotify. Pra você que curte escutar música, conteúdo, ouvir podcast, tá ligado? O Spotify é uma plataforma bem interessante. É claro que ela pode ser paga para você ter algumas vantagens adicionais, mas aí que entra a .com, a gente tá bolando aí uma campanha legal pra premiar alguns usuários, alguns parceiros com o Spotify Premium, pra fazer parte aí da nossa família, tá? Então, se você já é parceiro do Spotify, se você tem um aplicativo, procura lá, .com, beleza? Que você vai encontrar a gente lá jogando um conteúdo e com algumas playlists que já estão disponíveis, que são dos nossos embaixadores e de alguns colaboradores aqui da loja. Fechou? Então, outra coisa legal é o que vai rolar aqui no fundo, tá ligado? Que é o nosso podcast. Então, a gente tá montando esse programa, estruturando esse planejamento e criando um calendário, né? E aí a gente vai liberar isso em breve. Eu acho que essa semana, semana que vem, hoje, sexta-feira aqui. Semana que vem, a gente vai gravar o nosso piloto e lançar pra vocês darem aquela avaliada. Se você tiver sugestões de temas, convidados, profissionais, cara, a gente abre esse canal pra conhecer as pessoas que envolvem e que vaporizam. Não é só pra falar de vape, tá bom? Queria fazer também algumas indicações, tá ligado? Lembrando do filme que eu assisti aí, o nome do filme é Além da Morte, tá disponível lá no Netflix. Ele fala sobre a experiência de quase-morte, que é um lance que acontece aí. E, cara, isso é muito doido porque a mente da gente é um universo todo e esse filme envolve bem essa brisa, assim, né? Mas, mano, eu queria indicar uns juices também, da linha Reds 7 Days, que é o fabricante. 7 Days de Los Angeles, a linha Reds Apple Juice, tá? Base de maçã. E esse aqui, ó, Berries Ice. Então, eu gosto bastante desse juice. Todos os Reds Apple têm uma base de maçã e aí vem com outro sabor que acaba se até prevalecendo, tá? Você vai sentir a maçã, mas prevalece o Berries, por exemplo, ou a melancia, no outro caso. É uma identidade nova. A gente acabou com o lote antigo e agora essa é a versão nova. Mano, muito média kit, apoio de marca. A Reds, a 7 Days, que é a fabricante, tem uma atenção toda no cliente, no lojista. Então, tem material, tem produto, tem brinde. O produto é de qualidade, camiseta, boné, adesivo, acessório. Isso tudo pra agregar valor e melhorar os benefícios pro seu cliente, tá? Ou pra você mesmo que quer consumir um produto de qualidade. Mano, Alan, o que você tá vapeando, bro? Fala pra nós aí. Eu tô vapeando esse Clothing Nerds Grape Strawberry. Manda ver. Olha só, o Clothing Nerds Grape Strawberry também é um Juicy Gringo, tá? É importação nossa. Tem um apoio de marca também, ok? É claro, a Reds, a 7 Days, tem um portfólio de ativação maior, mas o sabor e a construção disso aqui da Clothing Nerds é maravilhosa. É uma linha frutal, não traz a maçã como base, então você vai encontrar mix de frutas diferentes aqui, sempre com uma refrescância, tá? Mano, Alan, você tá vapeando isso aqui? Como? Tô vapeando aqui o meu buce, eu vou colocar aquele acampo aqui, ó, pra vocês verem. Olha só, como que se foca. Um aparelho interessantíssimo. Quanto tempo você tá com ele já, mano? Mano, eu acho que eu tô com ele faz um ano já, né? Olha só. Eu coloquei o atualizador recentemente. Agora saiu a versão nova do Pulse, então a gente pode botar imagens pra você aí, já tá disponível pra venda o Pulse 2, um design ainda mais minimalista, se é que dá pra ficar mais minimalista que esse aí, né? Cara, esse ano muita coisa vai rolar ainda, tá ligado? Esse ano tem BBB, tem eleição, vai sair umas séries novas aí que eu vou assistir e trago pra você indicações se eu tirar uma lição boa ou não, alguns filmes. Então mandem aí nos comentários, cara, porque eu curto assistir um conteúdo e ver essas paradas aí que você, nosso colaborador, nosso parceiro, nosso amigo, também curte, tá ligado? É isso, vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Obrigado por assistir esse vídeo. Tenho muito pra falar, mas deixa pra próxima semana, fechou? Um grande abraço, muito vapor, muito amor, muito sabor. Prevenção, Parará, Pururu, se cuida. Até a próxima.